Vacinação contra a Covid. 60,53% dos brasileiros estão parcialmente imunizados. 28,3% completaram o esquema vacinal. Levantamento é feito junto às secretarias de saúde dos estados. Somando a primeira, a segunda e a dose única, já são 189.748.617 doses aplicadas desde o começo da vacinação. Assista agora em Últimas Notícias Mais de 60% dos brasileiros estão parcialmente imunizados, ou seja, tomaram a primeira dose de vacinas contra a Covid. Os dados do Consórcio de Veículos de Imprensa divulgados às 20h deste domingo, 29, mostram que foram aplicadas 129.114.566 vacinas, o que corresponde a 60,53% da população. Os que estão totalmente imunizados, ou seja, que tomaram as duas doses, ou a dose única de vacinas, são 60.364.051 pessoas, o que corresponde a 28,3% da população. Somando a primeira, a segunda e a dose única, são 189.478.617 doses aplicadas no país. Os estados com maior porcentagem da população imunizada, com segunda dose ou dose única, são o Mato Grosso do Sul, 43,38%, São Paulo, 35,81%, Rio Grande do Sul, 34,85%, Espírito Santo, 30,6%, e Santa Catarina, 28,61%. Já entre aqueles que mais têm sua população parcialmente imunizada estão São Paulo, 71,17%, Rio Grande do Sul, 65,91%, Distrito Federal, 64,71%, Espírito Santo, 64,69%, e Mato Grosso do Sul, 64,12%. O levantamento é resultado de uma parceria do Consórcio de Veículos de Imprensa, formado por G1, o Globo, Extra, o Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo e UOL. Os dados de vacinação passaram a ser acompanhados a partir de 21 de janeiro. Portal de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do Estado. O Consórcio de Veículos de Imprensa foi formado em junho de 2020, em resposta a uma decisão do presidente Jair Bolsonaro de, na ocasião, restringir acesso a dados sobre a pandemia. Os boletins informam, atualmente, o número de pessoas mortas por coronavírus, a quantidade de contaminados, e a média móvel, indicador segundo o qual, é possível verificar em quais estados, a pandemia do novo coronavírus está aumentando, diminuindo ou em estabilidade. Legenda Adriana Zanotto Tchau.